Então, em os trezentos, Henrique ouviu essa história hoje que eu contei pra ele, a história da Bíblia de Gideão. Você ouviu essa história? Vem comigo. Não sei o louvor todo ainda. Vai te ajudar aí. Faz onde der aí, eu vou cantar com vocês e a gente vai lembrar dessa história de novo, né Henrique? Bora lá. Posso lutar? Vamos preparado, hein? Vamos junto? Vamos embora. Vamos junto aí. Mais quatro, hein? Junta o povo Gideão. Junta o povo Gideão. Chegou a hora de lutar. É hora de lutar. Grande vai ser a escolha. Os covardes e medrosos no caminho ao voltar. Junta o povo Gideão. Eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento. Pois somente com trezentos, eu te darei a vitória. Trinta e dois mil era a quantidade de homens apostos para preenchar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse que a Gideão ainda tem muita gente. Vamos lá. Vamos voltar. Diz-se o Senhor é Gideão. Muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. A pregou, pois agora, aos ouvidos de todo o povo, dizendo, ei, os covardes e medrosos, voltem. Então, o povo ouviu, e começou a voltar, e começou a voltar, e começou a voltar, um, dois, voltaram vinte mil. Porém, há momentos que Deus quer agir de frente. E o Senhor disse a Gideão. Ei, ei, ainda tem muita gente. Manda voltar. Vamos lá. E disse o Senhor é Gideão. Faz descer o povo as águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender. E havia um segredo de Deus, na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão, e levasse a banca, este servia. Porém, quem baixasse, perdendo a atenção, esse voltaria. E o segredo de Jeová, naquele momento, era escolher, entre os trinta e dois mil, somente trezentos. Mas trezentos com buzinas, trezentos com cantares, trezentos com tocha, trezentos com fogo, trezentos que obedecem, trezentos corajosos, trezentos verdadeiros, trezentos valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia, manda quebrar o cântaro e toca as buzinas. Não tentia entender, o trabalho de Deus, e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando o livramento, e o resultado é vitória, 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 vitória. Se trinta e dois mil não querem, Deus usa os trezentos. Mas trezentos com buzinas, trezentos com cantares, trezentos com tocha, trezentos com fogo, trezentos que obedecem, trezentos corajosos, trezentos verdadeiros, trezentos valorosos. Se trinta e dois mil não querem, Deus usa os trezentos. E a vitória, a vitória, a vitória do povo de Deus.